Era um rapaz que tocava o rio de alegria, pois eram os outros, quem sabia dançar andava a dançar, quem não sabia estava a olhar. Os bailes grandes, fazíamos os bailes grandes. Os bailes assim completos, quase não sabia dançar, só os pecados é que sabia. Agora sim o bailo completo, não, aqueles é que chegaram a dançar, a tocar e eles gostavam. Ah, aqueles tocavam muito bem. Ainda tocavam os de pá também, isso era quando era em roda, em roda, depois tocavam os de pá. Mas essas dessas também tinham cantigas. Ah, pois tinham, mas já não lembro, mas já são dessas cantigas. O que se mudava de pá só era o Zé Garrado. Pois, era o Zé Garrado, o Zé Garrado nunca... Pois é o que eu digo, era o Zé Garrado, fazia em córrego e depois... O rapaz vinha para um lado, era para ir a rio para o outro.